E aí rapazes, eu estou com o Marroturide aí, meu irmão tá dando continuidade a caixa Coloquei uma rajota aqui ó, vou dar continuidade aqui a partinha de cima aqui, tá mostrando aí pra vocês Que é o cano que desce lá pra baixo, a reencarnaçãozinha do mamãozinho Sai gente, é o Guilherme, eu te boboi na obra aí, a massinha ali Vou pegar aqui o balde aqui, tá começando Tá aí, já fizemos uma primeira fiadinha aí ó, como é que tá ficando aí ó Tá fazendo uma primeira paredinha aí ó É a paz em cima da caixa aí Tchau 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 Tchau, tchau.